Todo fudido ai Vendendo abaixo de coquinha mesmo Eu falo que é difícil, eu falo, eu falo que é difícil mano, é muito difícil Caralho, mas tem até coleguinha para ajudar o primo Caralho, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Caralho, eu falo, eu falo É bem amigão que eu começo com feiura né Mano, eu vou fazer uma loucura aqui Consegui uma kill aqui ó Deus Pronto, ela tá bom Eu falo, eu falo, eu falo Fire in the hole Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Onde é que tu vai com essa porra ai mano Eu falo, 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 eu falo meu Deus eu faço tudo bonitinho para fazer uma merda dessa ai meu peru para que tu voltou porra vai ruxar teu ar lá praga todo fudido aí essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada ouro maciço de 18 quilates essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings lá no Shopee as peças não tem problema nenhum com água ou seja elas não escurecem eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e assegura vocês a qualidade do produto para que a loja tem uma variedade absurda de produtos como pingentes correntes pulseiras dedeiras anéis e muito mais acesse a descrição vem com a Kings e fique no eu mandei para você também e aí 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 SMK é um fudido aí, não fala que os caras não chamam o cara, caralho SMK vai se fuder velho, papo reto, fala que o cara comeu animal Caralho, mas ele tá bem, tá arrebentando todo mundo Bateu base Não vai jogar comigo mesmo, cara, não vai jogar comigo mesmo, cara Caralho, cara, parece que o SMK é um fudido aí, você tá ligado Não, os bangs do nada, velho, aleatório, né? Ele sendo a shot impossível, mas eu motei o shot Foda-se, mortais, né? Mortais, eu diria Mano, porra Brio, porra Caralho, né? É, porra Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Besite Flash bomb Fire in the hole I found her Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre na Portal, o link está aí na descrição E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O bagulho lá. Vou perguntar lá na live lá. Tá o fogo do gamezinho, pô. Tô te banhando. Tem aí na Twitch. Aí, tô... Rassul. Rassul. Vamos ao passo a passo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.